Olá meninas, hoje venho fazer uma maquilhagem inspiração e hoje é sobre a Khloe Kardashian eu acho que toda a gente sabe quem ela é inicialmente eu ia fazer sobre a Kim Kardashian mas a foto que eu tinha, que eu achava que era a melhor foto e que se via melhor a maquilhagem era com o esfumado preto e era muito parecida com a maquilhagem que eu tinha feito do esfumado preto depois fui ao Instagram e reparei que a Khloe tinha postado umas fotos sobre uma sessão fotográfica qualquer e adorei a maquilhagem, esta é a foto a Khloe usa muito este tipo de esfumado, às vezes mais intenso, outras vezes mais suave mas é por volta destas cores que ela usa lembrem-se que eu não faço ideia do que a maquilhadora dela usou eu não sei que produtos são, nem sei as cores certas apenas vou olhar para a foto e inspirar-me no look é uma inspiração, por isso não vai ficar totalmente igual ok, vamos lá começar eu vou usar a minha base da Catrice All Met Plus na cor 010 Light Base vou espalhar por toda a cara com pontinhos já expliquei, se vocês aplicarem assim a base por pontinhos diretamente na cara vocês assim não vão desperdiçar a base se puserem na mão ou diretamente no pincel isso vai fazer com que desperdice e a gente não gosta de desperdiçar agora vou espalhar com o pincel L'Oreal Techniques agora vou arranjar as minhas sobrancelhas normalmente por acaso ela até tem a sobrancelha parecida mas eu faria na mesma a minha ok, desejarei um pouquinho aqui na frente porque eu vi que na foto estavam bem carregadas agora vou usar o meu corretor da Catrice na cor 010 Horm Base vou só cobrir as olheiras e usar como primer na palpa eu sei que vocês veem aqui umas linhas bem definidas mas eu sempre tive, sempre tirei e isto não vai cobrir com corretor por isso agora vou usar o meu pó da Skin Finish na cor 020 Natural Base vamos espalhar por toda a cara agora vou usar o meu pincel da Kiko no número 200 para esfumar este castanho no côncavo qualquer castanho um ou dois tons mais escuros que a vossa pele eu não quero intensificar muito o côncavo só quero mostrar que tenho côncavo e definir um bocadinho vou aproveitar e vou iluminar já a segurança e vou usar esta cor da minha paleta de 28 cores neutras não haver linhas pela foto consigo perceber que tenho um castanho bem esfumado bem clarinho no canto externo e é isso que vamos fazer por isso eu vou usar este castanho vou puxar a sombra de fora para dentro assim vai criando um esfumado aqui no centro do olho esfumando também o côncavo vou adicionar um bocadinho mais apesar de eu gostar do canto estando bem marcado ela tem um esfumado bem suave bem esfumado por isso é isso que estamos a tentar recriar nada muito forte nada de linhas bem esfumado bem esfumado agora vou usar a paleta da Fashion Makeup vou usar este castanho qualquer castanho com uns brilhozinhos prateados ou castanhos assim bem suave percebe eu vou aplicar na paleta para móvel encontrando com o castanho que fizemos no canto externo vocês podem aplicar com um pincel mais pequeno vocês podem aplicar com um pincel mais pequeno eu decidi usar este porque como é maior e mais fofinho vai esfumar à medida que aplica vou esfumar agora é hora de iluminar como vocês sabem esta zona das Kardashian está sempre muito bem iluminada e na foto dá para ver isso por isso vou usar o meu corretor da Essence na cor 03 Soft Nude agora na linha de água vou usar o lápis castanho da Essence na cor 08 Teddy dá para ver que ela tem qualquer coisa na linha de água mas não é branco, não é beige, nem é preto por isso provavelmente é castanho e é o que vou usar hoje deixem o canto interno sem lápis, sem nada pela foto vejo que ela tem um esfumado bem marcado em baixo, mais marcado que em cima por isso eu vou usar este castanho e vou começar a aplicar por baixo do olho mas só vou assim até meio agora vou usar o castanho que usamos na pálpebra móvel e vou encontrar com o outro castanho vou esfumar vou só retocar aqui o corretor porque eu reparei que ela tem um esfumado bem renta as pestañas e eu como gosto de alargar mais, alarguei desta vez por isso agora vamos retocar assim agora com a paleta da Catrice 050 Twinkle in the Eye vou iluminar o canto interno vou passar umas duas vezes porque vê-se que ela tem esta parte bem iluminada na foto não dá para perceber se ela tem delineado de gatinho ou não dá para ver que ela tem um delineado bem fininho mas se é de gatinho não sei por isso vamos fazer um bem fininho e eu vou usar o delineador da Catrice Ultra Fine Ink Eyeliner claramente ela está a usar pestanas falsas mas eu vou usar os meus quatro rimes nós vamos falarmos Eu não consigo perceber se é coral ou rosa Ou um rosa mais escuro, mais queimado Eu acho que é mais coral Mas o que eu vou fazer é Fazer esta combinação de blush Apesar de não se ver na foto Eu sei perfeitamente que a Chloe Tenha um contorno bem definido Mas se vocês assistem os meus vídeos Vêem que eu nunca faço contorno Porque eu já tenho esta parte bem definida Por isso não preciso de a definir ainda mais Por isso vou saltar Esta parte do contorno E usei só o blush E agora é hora de iluminar Uma das coisas que salta logo à vista Nas maquilhagens da Chloe É o iluminado Por isso vamos iluminar bem E vê-se na foto Que o nariz está bem iluminado Esta parte não dá para ver Mas eu suponho que esteja bem iluminado também E mais aqui E acima do ar Ok Já me ia esquecendo de assentar as minhas francelhas E eu vou usar o gel da Essence Agora lábios Ela está a usar um batom vermelho vivo Por isso é o que vamos usar hoje E eu vou usar o da Kiko Na cor 918 Que é um vermelho bem vivo Vê-se na foto que ela tem um contorno nos lábios bem marcado Por isso eu vou usar o O Lápis de lábios da Avon Na cor Mystery Mob A Chloe tem os lábios bem maiores que os meus Por isso Eu vou tentar recriar O lábio de baixo dela é bem redondo E o de cima é mais fino Mas bem marcado nesta zona Por isso é o que eu estou a tentar fazer Agora com o pincel de lábios E o batom que eu vou usar Vou passar por cima do que eu já fiz Só para esconder um pouquinho A cor do Lápis Agora é só passar com o batom E o look está pronto Esta é a minha recriação da maquilhagem da Chloe Se vocês gostaram deste tipo de vídeos Ponham um gosto E mandem para as minhas redes sociais A foto da maquilhagem Que vocês querem ver a seguir Como é óbvio Não precisa de ser só De americanas Com certeza também vou fazer Algumas portuguesas Porque também merecem valor E... Acho que não tenho mais nada a dizer A não ser que Espero que tenham gostado do vídeo Até ao próximo Tchau